Bom, foi com muito prazer que Dados recebeu o convite da Semana Especial do blog Cielo em Perspectiva Humanidades para apresentar, no decorrer dessa semana, alguns dos textos que a revista publicou este ano. A ocasião também é importante porque em 2021 Dados completa 55 anos, sendo uma das revistas mais longevas das ciências sociais brasileiras. Evidentemente, a gente tem conquistas nesse período que são proporcionais aos desafios que se colocam. Embora Dados tenha sido uma revista pioneira na adoção da revisão do Possega para o Pares, hoje nós estamos lidando com o chamado Programa da Ciência Aberta e todos os desafios que ele coloca para a gente. A equipe de Dados tem entendido que o Programa da Ciência Aberta não é uma imposição fechada, o que seria até contraditório com o seu rótulo, com a sua expressão, mas um conjunto de propostas experimentais que a editoria de dados vem incorporando de modo criativo, inovador. Ou seja, a gente não pretende apenas adotar os parâmetros da ciência aberta, de modo mecânico, mas contribuir para a sua modernização, para a sua experimentação e até mesmo para a sua modificação. Bom, nesse aspecto, a gente em 2019 aderiu ao fluxo contínuo, algo que foi muito positivo para o nosso fluxo editorial, que ficou bastante ágil e que está permitindo que ainda em setembro de 2021, a gente encerre o volume relativo a 2021 e já estejamos com quase um fascículo fechado referente ao volume de 2022. Então, em dados, 2022 já está chegando. Outra inovação recente que foi feita na revista é a constituição de uma curadoria de bases de dados, que tem o objetivo de garantir a máxima reprodutibilidade dos artigos que a gente publica na revista. E sem dúvida nenhuma, a mudança de maior relevo da revista foi a abertura aos servidores pré-print, aos artigos que são oriundos de servidores pré-print, que já foram disponibilizados nesses servidores. Para além disso, a gente tem trabalhado em outras mudanças também no sentido da ciência aberta, como forma de, por exemplo, produzir mais debate e tornar o debate acadêmico mais transparente dentro da revista. Nós abrimos outras duas possibilidades de textos. Uma possibilidade é a publicação de comentários críticos. Então, qualquer acadêmico ou acadêmica interessada em comentar um artigo que foi publicado na revista pode nos escrever um texto, submeter, esse texto passará pela avaliação do conselho editorial. E a publicação de notas de pesquisa, que tem o objetivo de discutir metodologicamente e tecnicamente algumas bases de dados, alguns programas de análise, algumas técnicas de análise. Agora, evidentemente, todas essas conquistas, elas são comemoradas no aniversário de 55 anos, que vem acompanhado também de enormes desafios. A pandemia que assolou o globo desde o ano passado, desde 2020 até agora, assentou muitas desigualdades internas à ciência. Então, embora em 2020, mais ou menos por julho e agosto, dados tenham recebido um fluxo recorde de submissões, tivemos um pico de submissões, quando a gente analisa a distribuição de gênero, por exemplo, dos autores dessas submissões, a gente nota que houve, na verdade, um aumento da desigualdade de gênero em relação a elas. Isso gerou diferentes reflexões da editoria. Nós publicamos um texto sobre o assunto, que teve uma relativa penetração no debate público sobre as desigualdades acadêmicas. E estamos, em conjunto, tentando adicionar ou adotar medidas para redução dessas desigualdades de gênero. A primeira delas é a utilização de um formulário, a adição de uma questão no formulário sobre gênero e outra questão sobre raça-cor. E o nosso objetivo é monitorar de um modo mais fino e mais transparente como andam as nossas submissões nesses aspectos. Por outro lado, a pandemia também nos permitiu investir mais em determinados avanços que a gente já vinha fazendo, mas tiveram de ser acelerados. E o principal deles é a presença em redes sociais. Então, dados estão em praticamente todas as importantes redes sociais da internet, Facebook, Twitter, Instagram e várias outras. Nós também lançamos, no ano passado, um podcast, que está disponível também nas principais plataformas, onde a gente discute com os autores, de um modo mais informal, as suas contribuições à revista. Isso teve impactos muito positivos nos nossos índices altimétricos, que mais que triplicaram no ano passado. Agora, como já foi dito, a gente vem enfrentando e vai continuar enfrentando diferentes desafios nos próximos anos, neste ano mesmo. Talvez o principal deles tenha uma origem política. Preciso lembrar que dados foi fundado em 1966, dois anos depois do golpe militar que inaugurou uma longa ditadura autoritária no Brasil, e hoje, nos seus 55 anos, enfrenta um novo momento de ameaça autoritária. Nesses momentos, as ciências sociais são as primeiras ameaçadas. E não tem sido diferente com as nossas ciências sociais e com dados. Os financiamentos públicos rariaram fortemente, estão praticamente ausentes, e isso coloca, enfim, um desafio enorme de sustentabilidade da revista. Por outro lado, a gente entende que faz parte da nossa missão dar uma resposta acadêmica e intelectual a esse cenário político. Então, essa missão que dados carrega desde o seu berço, agora continua mais forte ainda, está mais forte ainda. Então, os leitores encontrarão, nesta semana, uma série de textos que vão discutir, de modo muito plural, de modo muito multidisciplinar, problemas relacionados à democracia brasileira, à democracia de outros países, às nossas desigualdades, aos direitos humanos, e por aí vai. Então, nós contemplaremos, nesta semana, artigos que tratam sobre a violência urbana, sobre a percepção de determinados grupos sobre partidos políticos, sobre a reprodutibilidade das pesquisas em ciências sociais, sobre as imagens da nação formadas em diferentes espaços da sociedade. E, apesar dessas diferenças temáticas e de abordagem, todas essas pesquisas estão coadunadas com uma das missões importantes de dados, que é publicar pesquisas inovadoras no âmbito teórico, metodológico ou empírico, mas sempre conectadas aos debates públicos, políticos e sociais da contemporaneidade. Então, a gente espera que todos aproveitem essa semana para conhecer mais nossos artigos, para conhecer mais nossa revista, e esperamos que todos apreciem as contribuições de dados para essa semana especial. Muito obrigado. Obrigado.